Como que o MGAPP pode chegar a todo e qualquer cidadão em Minas Gerais? Então, a gente tem procurado desenvolver o aplicativo de forma que ele tenha cada vez mais serviços que tenham facilidade para o cidadão. A gente tem como exemplo o serviço que foi lançado esse ano, o Emergência MG, que é a possibilidade de abertura de chamados no 190-9397 por mensagem. Então, à medida do possível, o cidadão vai ter essa facilidade dentro do aplicativo, que caso tenha alguma urgência, ele possa acionar esses serviços tão relevantes. Além disso tudo, a gente tem serviços de trânsito, a questão da emissão da certidão de nascimento ou casamento pelo aplicativo, em parceria com os cartórios, principalmente agora nesse cenário da nova carteira de identidade nacional, já que esse documento é essencial para a emissão da carteira. Então, a gente trouxe essa facilidade para dentro do aplicativo, de forma que facilite a emissão e o agendamento dentro do próprio aplicativo. Mas como convencer o cidadão a ter o MGAPP no seu celular? Um dos pontos que a gente tem procurado agora, no segundo semestre, e até em parceria com a educação, é tentar trazer serviços que a população vai poder utilizar de forma mais frequente. Entre eles, o boletim do aluno. Então, o pai e o aluno, ele vai poder consultar ali a sua frequência, a nota do aluno. Então, a gente vai tentar trazer, não serviços que o cidadão vai usar de forma esporádica, mas de forma frequente. Então, com isso, a gente consegue manter o cidadão ali, por meio de uma notificação, acessando o aplicativo. E do ponto de vista técnico, o que está sendo feito para que esse aplicativo não tome muito espaço da memória do celular? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente para a população que não tem um recurso para comprar um celular com grande capacidade. A gente tem trabalhado, junto com a equipe da Prodente, de tentar cada vez construir um aplicativo mais fácil e mais leve para que ele não tenha que instalar e desinstalar dentro do celular. Com relação ao aplicativo, o que melhorou em termos de atendimento ao cidadão? O que vocês têm descontabilizado, melhorando o atendimento ao cidadão depois do MGP? Então, a gente tem, na medida do possível, tentado tirar o cidadão do nosso balcão de atendimento. Hoje, a gente tem as unidades de atendimento integrado, que o cidadão, anteriormente, ele tinha que ir em uma unidade fazer a alteração do endereço do condutor. Agora, não precisa mais disso. Ele consegue fazer isso de forma pelo aplicativo ou pelo site, o cidadão.mg.gov.mex, sem a necessidade de se deslocar, pagar um transporte, pagar um lanche. Então, na medida do possível, é tentar trazer facilidade para o cidadão mineiro. E o cidadão, está ciente do que é o governo digital? A gente tem esse desafio, a gente vai completar agora, no mês de julho, provavelmente 5 milhões de usuários cadastrados na plataforma. Temos 21 milhões de mineiros, então a gente está no desafio de disseminar cada vez mais o aplicativo e a gente vai conseguir isso por meio da Carteira de Identidade Nacional, já que todo o agendamento nas UAS é feito pelo aplicativo e, com isso, o cidadão vai poder conhecer melhor os serviços que já estão disponíveis na plataforma. E o que você quer que a UAI seja para o cidadão mineiro? A gente quer que a UAI seja uma facilidade para o cidadão, mas que seja uma opção, não seja uma necessidade que o cidadão, obrigatoriamente, tenha que ir em uma unidade presencial. Então, na medida do possível, a gente quer que o cidadão tenha que procurar a UAI uma vez a cada 10 anos, ou para emitir a sua Carteira de Identidade, ou fazer a sua renovação. Mas, caso ele tenha alguma dificuldade em utilizar o aplicativo, um serviço inovador que a gente fez em parceria com o Governo Federal foi o Balcão Golf.br. Então, hoje a UAI foi a primeira unidade de atendimento do país a que o cidadão possa recuperar a sua conta Golf.br. Então, o cidadão que tem alguma dificuldade com isso, ele pode procurar a unidade para fazer essa recuperação, mas que seja uma opção e não uma necessidade. E os investimentos nessa área de aplicativos? O Governo Digital, hoje, tem investimento? Hoje a gente tem uma parceria junto com o BNDES, um fundo focado em transformação digital. Então, ele tem incentivado a transformação digital. Então, nos últimos anos, a gente tem contato com muito apoio disso. E o investimento, necessariamente, vai impactar a questão da transformação digital. Então, a partir daí, a gente tem desenvolvido novas funcionalidades, a gente tem conseguido ter o retorno do investimento a partir dessa facilidade, tanto para o cidadão quanto a economia, para o governo, na manutenção de um serviço mais ágil.